Saiba, todo mundo foi neném Einstein, Freud e Platão também Hitler, Bush e Saddam Hussein Quem tem grana e quem não tem Saiba, todo mundo teve infância Maomé já foi criança Arquimedes, Buda, Galileu E também você e eu Saiba, todo mundo teve medo Mesmo que seja segredo Nietzsche e Simone de Beauvoir Fernandinho Iberamar Saiba, todo mundo vai morrer Presidente, general, rei Anglo, saxão, muçulmano Todo e qualquer ser humano Saiba, todo mundo teve pai Quem já foi e quem ainda vai Laodice, Moisés, Rana e Sérgio Pelé Grande Mike Tyson, Salomé Saiba, todo mundo teve mãe Índios, africanos e alemães Mero, Che Guevara com o cheiro E também você e eu E também você e eu